Como a gente coloca o paciente, como é que a gente coloca as pessoas no centro? Exatamente melhorando a experiência delas e precisamos para isso ter os dados e fazer todo um trabalho correto com esses dados. Para isso, a lei é muito importante, porque a lei, a primeira coisa que ela traz é a transparência. Ela já define também, reforça o ponto que o dono dos dados da saúde somos nós, como indivíduos, como usuários. Ela também coloca a importância do consentimento para o uso da informação e várias outras questões bastante importantes, como portabilidade da informação, como que a gente deve utilizar, que dados são sensíveis, que dados devem ser anonimizados, que dados são dados pessoais. Então, eu acho uma lei fundamental. Eu acho que essa lei, no caso, ela traz muitas oportunidades, porque ela vai ajudar a gente a fazer, trazer uma visão integrada da informação das pessoas, que todos nós precisamos para entregar um melhor serviço de saúde. Vai dar trabalho? Vai. A gente vai ter que falar de interoperabilidade, vamos ter que pensar como é que a gente integra os dados, como é que a gente estrutura esses dados, como a gente pede consentimento. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado. Mas eu vejo isso como um esforço necessário e muito positivo, né? Que com a vinda da lei, a gente vai passar a trabalhar nisso. Esse tema tem me tirado bastante o sono, né? E teve três motivos pelos quais eu fiz o convite para a Denise, para o pessoal do Instituto Coalizão Saúde, o Giovanni Ceri, o Cláudio Lutenberg, e eles toparam no primeiro convite. Eu acho que o primeiro ponto é que, como eu falei, a gente está, no momento, um ponto de inflexão na saúde, e a gente precisa trabalhar melhor os nossos dados e se integrar como sistema. O segundo ponto que eu percebi é que eu tenho acompanhado o debate dessa legislação, pelo menos pelo último ano e meio, e eu percebi uma ausência grande da participação do setor de saúde nessa discussão. E aí vai para o meu último ponto. Para mim, eu realmente acredito, hoje, o dado mais valioso que nós temos como cidadãos é o nosso dado de saúde. Então, se tem um setor que eu acho que tem que estar muito engajado e com uma visão muito integrada desse tema, é o setor de saúde. Eu acho que a lei de prestação de dados pessoais, ela vem sanar um vácuo que a gente tinha, que era uma regulamentação ampla e que abordasse todos os aspectos que a gente tem, tanto do mundo online quanto do mundo offline. O Marcos viu da internet, ele já tinha trazido algumas exposições, mas um ponto que a gente viu como necessário é que você não tinha esse regulamento geral e que traga todas as definições, conceitos, responsabilidades e direitos que os usuários e as próprias empresas têm que garantir. Então, eu acho que a lei, ela vem para trazer, primeiro, segurança jurídica para o mercado e, ao mesmo tempo, direitos para o usuário, porque quando a gente tem uma dinâmica de mercado cujos dados são cada vez mais valiosos e mesmo o mercadinho da esquina, ele também trata dados pessoais, essa dinâmica exige um pouco de responsabilidade e tratamento de uma maneira um pouco mais cautelosa do que a gente vinha fazendo antes. Então, eu acho que a lei, ela vem para, primeiro, suprir essa falha que a gente tinha antes e, ao mesmo tempo, trazer essa mudança de cultura, algo muito similar com o que a gente teve na década de 90 com o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que isso vem para a gente ter agora uma cultura de mais responsabilidade com os dados. E a melhor forma de aprender é exatamente num foro como esse, em que você tem os especialistas, você tem o mercado e você pode trocar experiências e, inclusive, entender soluções que podem ser implementadas para resolver os gargalos que já se visualiza com a lei. Então, congregar o técnico com o jurídico é a melhor maneira de avançar. Legenda Adriana Zanotto